Soltar a flatulence mano, olha isso aqui Hahahaha Hahahaha Nossa véi, I credo Hahahaha Música 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 Fala ai cronos, voltei Neste vídeo, trazendo mais episódios de Minecraft Mods galera, iiii Iiii, hoje eu estou trazendo Um mod bem maneirinho pra vocês Que é o seguinte, opa Tem um ovo aqui, hum, será que nasce, será que não Será que nasce, será que não Ah, não nasceu Agora nasceu, hahaha Mas galera, é o seguinte Hoje eu estou trazendo um mod pra vocês Que é o mod que adiciona Itens de banheiro, sim, tipo que Tipo que realmente, né Muita gente quando vai construir a casa e tal Elas tem que fazer o banheiro Mas, porém, quando eu estou vendo, no entanto Elas encontram uma certa dificuldade, né Porque não tem como você construir tudo Perfeitinho Mas, olha só Aqui ó, com esse novo mod Que eu estou trazendo hoje pra vocês Nós podemos Montar o nosso próprio banheiro Olha só, temos a luz aqui também, ó Tipo, ele tipo que adiciona Itens de banheiro e também Outros itens aqui por enquanto, né Mas Basicamente São os itens de banheiro Que são mais importantes na atualização, beleza? Então é o seguinte Bom Aqui nós temos um lixo, galera Praticamente o lixo O legal é que faz barulho Tudo faz barulho, olha só Tem um barulhinho A gente abriu a lata do lixo E aqui eu estou com os papéis, né Porque vai que a gente vai no vaso ali, né Mano É, sai no vaso Aquele papelzinho sujo, pá O engraçado é que eu sou muito burro Então, tipo assim A pessoa que vai fazer as suas necessidades, né A pessoa que defeca aqui no vaso, galera Olha só Vou defecar aí Vou apertar o F e Eu falei isso, velho Ok, né A pessoa que Me come defecar aqui no vaso, mano Ela pode Eita Você percebe que o vaso é mágico, né, mano Só que não Bugou Mas é o seguinte Quando você vem aqui Quando você senta no vaso Se você apertar a letra F Você começa a soltar flatulenças Né, vamos dizer assim Mas Eu sou burro Porque quando a pessoa sai do vaso Ela vai ter que levantar Vai ter que andar O banheiro inteiro E jogar o papel no lixo, né Então vamos, peraí Vamos ser mais inteligentes, né, Cronos Colocar um lixo do lado do vaso O que é mais legal É o certo de se fazer, né Aí, beleza Acabei de usar o vaso Estou com aquele papel sujo na mão, né Ou não, né Ah, não Papel está aqui, ó Estou com aquele papel sujo na mão A gente vem, ó Coloca qualquer item que a gente quiser No caso, estou colocando papel A gente vem e clica Aqui, ó Empty Quando a gente clica Empty, galera Os ídolos que estão aqui Automaticamente somem Então toma cuidado Quando você colocar alguma coisa aqui, né Tipo, você pode deixar ali Mas se você clicar aqui em Empty Eles automaticamente somem Beleza Bom, agora é o seguinte Temos aqui uns armários, né Temos uns armarinhos Que são bem tipo Que tipo Que maneirinhos mesmo Bem very very crazy Olha só A gente pode guardar potes Por exemplo A gente pode guardar potes de água Né, digamos assim Coloca aqui, ó E fica Olha como é que fica Fica bem maneirinho mesmo Os potes de água Que a gente pode guardar aqui Enfeita, né Fica bem very very crazy Bom É claro Também temos a pia, né No caso eu coloquei três pias aqui Porque eu sou ostentação, tá ligado Eu sou ostenteiro Então a gente pode clicar Com o botão direito aqui, ó Beleza Não vai dar nada Por que que não vai dar nada? Porque você precisa de ter É... Água Por baixo daqui, né Então no caso Eu vou quebrar o chão Ó, aqui embaixo não tem Na verdade tem água sim Aqui embaixo, velho Por que que... Ah! Pia safada Por que que você não quer funcionar? Pera aí Deixa eu pegar Um balde d'água E eu vou colocar água Ali embaixo, galera Como vocês podem ver Tipo Ó Beleza Pronto Coloquei água aqui embaixo Vamos ver se agora Vai funcionar Porque Porque Tipo Você precisa ter água Na sua casa, né No cano Pra você poder fazer a pia funcionar Aqui também Então ó Ah, agora funcionou Beleza Agora botão direito E aí Tchacabum A gente consegue encher a pia Com água O que é bem maneirinho mesmo, né Outra coisa, galera É o box do banheiro Aqui é o banheiro Onde a gente toma banho Só que eu acho que Ou eu sou muito gordo Ou eu não sei, mano Então olha só Porque olha na minha cabeça É a conta certinha Meu Deus Eu sou muito Very, very crazy Olha só O negócio foi feito Especialmente para mim, velho Porque Só cabe eu aqui dentro Hum, hum, hum Não Você não vai poder vir comigo Mas, ok Então Uma coisa que eu não sei Por que que não está funcionando É o chuveiro Porque Quando você clica Com o botão direito Era pra ele Além de fazer barulho Sair água Mas Porém que eu sou do banheiro No entanto Não está saindo água Eu não sei por que Mas já dá pra sair Eu não sei se abogado Sei lá Mas de qualquer forma Faz o barulhinho Do chuveiro, né Beleza Eu cliquei Também temos a banheira Galera Como vocês podem ver A banheira já está com um pouco de água Aqui, ó A gente pode colocar mais água nela E aí, ó Também você vai precisar de ter Água corrente aqui embaixo Igual eu coloquei Bom, ela vai encher até aqui Né, olha só Você também pode encher ela Usando Ó Posso ir enchendo assim Até o topo Ou então Você pode encher ela Usando um Ah, já estou com um balde aqui Usando um balde de água Você também pode encher A banheira O que é Bem maneirinho Mesmo, né Então O mais legal de tudo Que eu gostei daqui Cara Foi o vaso Porque, galera A gente pode Soltar a flatulência Mano Olha isso aqui Nossa, véi Ai, credo Cara, não me canso nunca De fazer isso E o vaso é mágico Bom, galera Basicamente Esse daqui Foi o mod Do banheiro Eu espero que vocês Tenham se divertido Gostado Tanto quanto eu Então, por favor Eu vou Eu vou Eu vou Ficar soltando gases Aqui, né Enquanto eu espero Para vocês Clicarem no joinha Beleza Senta Senta no vaso Vai, Cron Senta no vaso Sentei Beleza, galera É o seguinte Eu vou soltar Flatulências aqui E eu quero que você Clica no gostei Aqui embaixo Beleza Um, dois, três E Chega no Clica no Gostei Clica no Gostei Tchau